Olho preguiçoso é o nome comum da ambliopia, um problema de visão muito comum em crianças que afeta o desenvolvimento da visão. Olá, eu sou o Pedro da Lanscope e assista até o final para saber mais sobre isso. Olho preguiçoso ou ambliopia ocorre quando a visão em um dos olhos não se desenvolve adequadamente durante a infância. E com o tempo, o cérebro passa a depender do olho dominante, enquanto o outro olho é menos dependente e ignorado. Esse problema costuma ocorrer em bebês e crianças. E os sintomas mais comuns e fáceis de identificação, desalinhamento dos olhos, dificuldade em acompanhar objetos com os olhos e a tendência a inclinar a cabeça ou apertar os olhos para enxergar, por exemplo. A boa notícia é que há tratamentos para ambliopia. Eles geralmente envolvem o uso de óculos ou tampão para corrigir os problemas de visão e até mesmo a cirurgia. E lembrem-se que o quanto antes o problema for diagnosticado e tratado, maiores são as chances de cura. Quer saber mais sobre saúde visual e óculos de grau mais finos? Acesse a descrição desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau!